Estamos de volta no segundo bloco do Opinião, nesta semana com o Tenente Veríssimo do 52º Batalhão de Polícia Militar. Você de caso já mandou a sua participação para a produção da Top Cultura? Ainda não. Dá tempo, vai lá. Entre em contato pelo WhatsApp 988794985. Pode ser mensagem de texto, pode ser áudio. Você do Facebook? Participe também pelo message ou diretamente nos comentários da nossa live. No próximo bloco eu trago a sua participação. Tenente, no bloco anterior a gente falou sobre a movimentação do comércio local, mas a movimentação no comércio eletrônico cada vez mais crescente. E juntamente a isso tem surgido e crescido os golpes cibernéticos. Como é que a PM atua nisso? Como é que é a orientação para o cidadão para não cair nessas fraudes online? Muito pertinente tocar nesse assunto, uma vez que tem sido um desafio para a segurança pública esse cenário. As tecnologias, principalmente a questão do Pix, vieram aí para facilitar a vida do cidadão, a vida do comerciante. Mas, ao mesmo tempo, criou-se aí outras oportunidades para alguns tipos de delitos. Sobretudo os populares golpes, na verdade, crimes de estelionato. Então, a atuação da polícia militar, ela vem tanto no sentido da gente estar aqui na top cultura, falando com o cidadão, quais são as circunstâncias que esses infratores tentam cometer esse tipo de delito, como também orientando no sentido de providências a serem tomadas. A gente pode aqui falar sobre alguns tipos de golpe, vamos lá? Sim. Então, um golpe muito comum que está acontecendo, que é importante que o cidadão tenha essa ciência, é a construção de um perfil falso de WhatsApp. Então, muitas das vezes, o infrator, quando ele elege a vítima, ele tem hoje, por toda a questão da tecnologia, às vezes a vítima tem um currículo disponível na internet, às vezes tem uma página em mídia social com diversos dados, informações, nome de parentes. Então, esse infrator, ele constrói ali um WhatsApp com um número que seja dele, mas ele coloca na foto do WhatsApp a foto de um parente da vítima. Então, esse modus operandi tem sido muito comum. E o que o infrator faz? Ele liga inicialmente para essa vítima com essa foto do parente, como se fosse esse parente. Uma ligação rápida de WhatsApp, na tentativa, às vezes, dessa vítima ter um WhatsApp aberto, onde a fotografia daquele parente vai aparecer. Nesse sentido, Alan, a vítima já se sente naquela situação natural de estar recebendo ali uma ligação de um parente, não checa a questão do número do telefone, atende. No momento que ela atende, esse infrator desliga. E depois ele inicia uma conversa via WhatsApp, por mensagem, e ali ele vem, já sabendo o nome da vítima, algumas informações mais superficiais do contexto familiar, pedindo ali uma transferência de PICS, um dinheiro emprestado. Então, nesse tipo de golpe, nesse tipo de estereonato, o que a polícia militar recomenda à vítima? Primeira situação, ter a ciência que estamos passando por um momento onde esses delitos estão ocorrendo. Então, receber uma ligação, receber um pedido de empréstimo de um parente ou de um amigo, a primeira coisa que a vítima deve fazer é verificar se esse número realmente é o contato que ela tem na sua agenda. Se não for, ou ainda que seja, liga para esse amigo, tenta um contato pessoal, uma vez que um pedido de empréstimo, todo mundo recebe, às vezes, de um familiar e tal, mas tem que fazer essa verificação. Isso não é algo tão corriqueiro assim. Então, tem que ter esse cuidado, essa prevenção. Mas valores altos, né? Que muitos golpes não são valores simples. Sim, muitos golpes. E aí, nesse contexto, Alan, o que a gente recomenda? Tem outros tipos de golpes aqui, tem a questão do boleto falso, tem aquela questão que ligam para falar sobre o cartão, que precisa atualizar alguns dados cadastrais, e aí vai pedindo senha, vai pedindo dados da vítima. Uma nova que a gente já comprou recentemente nas redes sociais foi o pix falso. A pessoa faz uma compra, dá o valor daquele orçamento, aí a pessoa faz uma TED, um pix falso, um valor superior, e pede para a pessoa, para a vítima, devolver a diferença. E aí, cai no golpe também. Acontece também. Então, a gente está tendo diversos tipos de golpes. Nesse sentido, a vítima sempre tem que confirmar a informação. É um pedido de empréstimo de um parente ou de um amigo? Liga, encontra com esse parente pessoalmente. É um telefone que recebeu de alguma instituição financeira? Liga para o gerente, vai na agência. Ah, tem um golpe também do motoboy, que o motoboy vai até a casa, antes a vítima recebe uma ligação, fala que o cartão foi clonado, e que o motoboy da instituição vai lá buscar o cartão. Por favor, cidadão, não entregue o cartão para ninguém. Num momento de alguma suspeita que esse cartão tenha sido clonado, é melhor destruir esse cartão e solicitar ao banco um novo cartão, com uma nova senha. Então, assim, tem que ter essa dinâmica. Então, é importante a Top estar abrindo esse espaço, Alu, para a gente poder conscientizar o cidadão. Eu vejo que a melhor ferramenta que a gente tem agora é de conscientização. Porque depois que caiu no golpe, perdeu o dinheiro, recuperar a quantia já não é uma coisa mais simples. Não cabe também a PM conseguir fazer isso para a pessoa. Sim, não é uma coisa simples, mas pode vir a ser uma coisa possível juridicamente falando. É muito importante. No momento de uma situação dessa, aconteceu o crime, foi vítima de um golpe, procura a polícia militar para ser registrado aí um boletim de ocorrência de estelionato. Por exemplo, cada casa é uma situação e tal, a gente está mais focado aqui no estelionato. Então, a polícia militar fez esse registro, eletronicamente, ele já é linkado para o sistema da polícia civil, que vai ali realizar uma investigação sobre isso. Mas, além de comunicar aos órgãos policiais, é muito importante que o cidadão também ligue para o banco, tanto para a instituição financeira, a qual ele tem uma conta bancária, bem como aquela que ele fez esse PIX, essa transferência. É importante ele notificar as duas instituições financeiras, uma vez que, principalmente, para onde o dinheiro foi destinado, a gente tem ali uma possibilidade de uma conta, que a gente utiliza popularmente, aquele termo laranja. Às vezes, uma outra pessoa que teve uma documentação falsificada, tem uma conta aberta no nome dela, ela também nem está sabendo. Então, todas essas comunicações formais aos órgãos policiais, polícia militar fazer o registro, que vai ser encaminhado para a polícia civil fazer a investigação, ligar para as duas instituições financeiras, todas as instituições financeiras têm ouvidorias, são importantes para o Estado poder tomar as providências cabíveis, identificar quais são essas quadrilhas, efetivar essas prisões, e aí, sim, a gente tem um resultado de diminuição desse tipo de crime. E também que as vítimas tenham essa conscientização, como agir nesse momento, ter uma cabeça fria e fazer a verificação das informações. Está certo, Tenente. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a participação dos telespectadores. Você que ainda não participou, dá tempo, vai no WhatsApp, vai no nosso Facebook. Daqui a pouco eu trago a sua participação conosco.